Gente, 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 você sabe que normalmente eu sempre tô falando moito, mas gente, eu não quero falar, eu não quero falar, gente, gente, as, 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 as duas rainhas, gente. Let's go, let's go. Gente, olha isso, gente, 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 Jogando pra casa, 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 jogando Respeita, caralho 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 Gente, gente, as rainhas, gente, gente, as rainhas, gente